Salve rapaziada, começando o vídeo novo no canal Deixa eu aumentar o brilho aqui pra dar pra vocês verem aqui, ó Tava aqui parado moscando, mano, esperando tocar o aplicativo do iFood Aí lembrei que eu tinha o Lala Movie aqui, mano Fiz os procedimentos tudo direitinho, fiquei online Aí tocou essa corridinha aqui, mano, vou meter macho, ó Nem sei mexer direito, mano, ó Retirar documento na origem e entregar no destino Vou meter macho, acho que, deixa eu ver, clica aqui em cima É isso, 10 conto, mano, suave, pagaram em crédito Só não sei como é que é esse pagar em crédito aqui Se for na maquininha, eu tô lascado Será que já abriu já esse bagulho? Já, ó Aí, vou lá retirar Nem tem macho lá pra retirar ali na Carlos Welber Weber? É Weber, não é Welber Fico falando Carlos Welber E é Carlos Weber Vambora Primeira entreguinha aí pelo Lala Movie O pessoal fala que estrala, mano Mas é minha primeira vez que eu tô trampando nele, tá ligado? Vamos ver, né? Se tocar umas corridinhas da hora Aí nós acaba trampando o dia inteiro aí no Lala Movie aí só pra ver se estrala mesmo Segura, pai Vamos atravessar o voo olhando pro celular, hein? Vamos lá retirar lá Ainda bem que a Praça Pan-Americano Ainda é dentro da minha Praça do OL, tá ligado? Aí, tipo, quando eu terminar isso daqui Aí eu ligo o iFood e já era Vai tocar tocando É aqui que é pra retirar Só não sei qual que é os trampos aqui pra Pra retirar, pra Vou parar aqui e vou dar uma olhada aqui no aplicativo Tá ligado, já cheguei 601 Eu vou falar aqui com ele aqui, ó Cliente Felipe Olá, motorista parceira, pedido Vou mandar uma mensagem pra ele falando que cheguei Ele já leu, já Primeira entrega a gente fica meio Perdido, né, mano? Mas tá ligado, assim que eu pegar o pedido aqui, mano Aí eu volto aí com vocês, demorou? Vai acompanhando aí Ali, ó, acho que é ele ali, ó Beleza, chefe? Opa, sou o Felipe Tranquilo, sou o Eric, beleza? Beleza, Eric É, pra retirar, né, documento e tal Aí o pagamento, isso daqui é a minha primeira Entrega pelo Lalamove Aí o pagamento você acerta comigo? Ih, como é que é? Não, então, eu já fiz o pagamento pelo pleta Ah, pelo aplicativo, né? Que devem te pagar por aí Ah, entendi É porque tava aqui pagamento em crédito Aí eu achei que tinha que trazer a maquininha, entendeu? Boa, fechou? Beleza, aí é lá pra Praça Panamericano É nova essa empresa aí, né? A Lalamove? É? Ela é nova, cara Foi mó fácil de fazer o pedido lá, foi da hora É, ela é nova, né? Até aprovou rápido também É, curtiu pra caramba É bacana ela É só entregar lá, mano É no banco, é no Santander Você entrar dentro do Santander e entregar pra Débora É só deixar com ela Tá, jóia Fala, Débora, documentação lá do Felipe Ela já tá sabendo já Tá o nome dela aqui, ó Débora da hora Ela é gerente Beleza Fechou? Colocar aqui tranquilo aqui, ó Pra não amassar Beleza, meu cara Obrigadão, viu, Felipe? Tchau, tchau Valeu Aí, ó Tem pessoas que, tá ligado? Entende, tio É só você explicar Que é o primeiro dia Aí esse cara entende Tranquilo, mano Entregar pra Débora Tá gravando? Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Vambora Aí, cês viram aí Que da hora, mano Eu nem sei como é que funciona Aqui os bagulhos Aqui no Lala Movie Aí, pique Mano Eu não tenho vergonha Rapaziada De falar esses bagulhos, mano Isso daí é Uma humildade Que eu tenho, tá ligado? Que, tipo Tá ligado, mano? Pra mim isso daí é normal, mano Se eu tá Eu tenho vergonha Nem vou falar que é meu primeiro ano Eu não tô nem aí, não, mano Chega e pá É minha primeira e tal Eu tô perdido, pá Os caras ajudam, tá ligado? Se você pegar um cliente da hora Aí ele explicou Que o pagamento Vocês viram aí, tá ligado? Mas ele explicou Que o pagamento É, ele já fez já no aplicativo Tá ligado? Segura Mas então Ele já fez o pagamento No aplicativo Olha aí O bagulho tá poucando De entrega, hein, mano? E é só pancada, mano Dezessete reais Uma aqui que tocou E eu tava Moscão, rapaziada Mano Quando você é novo, mano É engraçado demais Tá ligado? Quando é a primeira Quando é Tipo Quando você é novato Assim no aplicativo No bagulho Na empresa Enfim, mano Você dá várias cabaçadas Eu tava vendo só A notificação aqui Do Lala Movie, mano Faz tipo uma buzininha Tá ligado? Tá ligado? Tipo assim Aí tipo Eu tava só ouvindo, mano Eu tipo Tocando entrega Tocando entrega Aí eu tava, mano Em outro lugar aqui, mano Deixa eu tentar gravar aqui Pra ver se vai pegar Deixa eu ver Aí eu tava aqui, ó Em registros, mano Aí eu achei que ia aparecer As entregas aí, tá ligado? E não aparece aí Em registros, mano Aparece aqui, ó Fazer pedidos Aí, ó E aparece, tá ligado? Aí eu tava moscando, mano Aí tava tocando entrega, tá ligado? Uma atrás da outra E eu moscando, mano Achando que os caras Já tinham aceitado, tá ligado? Aí tocou essa daqui, mano Eu fui rapidão Na hora que eu vi o O Na hora que eu vi o O sinalzinho Que eles fazem, tá ligado? Eu já, mano Cliquei em cima Já, pá, já aceitei Nem vi quantos que eram Os valores, pá E já meti em marcha Tá ligado? Mas é isso, tio É, é da hora, mano Ter a câmera assim Pra aqui Você vai registrando Os bagulhos Você vai lembrando, ó Isso daqui com certeza Quando eu tiver Tá ligado? Mais experiente, pá Aí não Lala Move Uma rota ali, ó Os caras Eu respeito Nossa, logo Em quadrão Acho da hora a rota, hein, mano Os caras É mil grau Mas então Aí quando eu tiver Mais experiente Eu vou estar assistindo Esse vídeo Aí eu vou falar Caralho, mano Eu era Mocabaço Mas da hora, tio Bagulho pra tudo Tem um começo aí Pra você aprender, pá Pertinho, mano É 4KM Deu 10 reais, mano Cê é louco? Tá, tipo Pagando 2 conto por KM No iFood Antes da atualização Tava pagando 1 por 1 Agora tá pagando 1,50 Tá ligado? 4KM lá no iFood Ia dar Ia dar 6 reais, mano E aqui no Lala Move Deu 10 Então, tipo Já dá pra ver que Compensa até Fazer umas corridinhas Pelo Lala Move Tá ligado? Da hora Abre espaço aí Pra nós, por favor Obrigado Aí, ó Rapidão, mano Aí, rapidão Tchau Cê é louco Não faz Peguei Pelo Lala Move Deixa eu cortar aqui Segura Deixa eu usar Uma travessa ali Que ele tá de bike Aqui, né, mano Vambora 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 Aí, ó Pra você ver Nenhum intervalozinho Aí que o iFood Ficou sem tocar Já vou ganhar 10 conto já Rapidão, mano Ele falou Que era só Entrar dentro Dumboco, né Ó, segura Meu parceiro Cê é louco Assusta Nós, caralho Mas, então Ele falou Que era só Entrar dentro Do Bradesco, né Se eu não me engano Dentro do Itaú E Entregar pra Débora Morou Quando chegar lá Eu desenrolo Rapidão Rapidão Macha Macha Bora Vambora Macha Ó, ó Santander Mas tá dizendo Que é mais pra lá Deixa eu ver Qual que é o bagulho Qual é o Santander Acho que é o Santander Mesmo, hein Que é pra entregar Deixa eu entrar Aqui no aplicativo Aqui Agora pra ver Qual que é a fita Mas é dentro Do Santander É mesmo Deixa eu até parar Lá perto Lá Para aqui Gerente do Santander Caramba, mano Ó Não é logo Gerente, tio Vou até deixar A bag aqui Vou tentar entrar Com o capacete Na jaca Mas provavelmente Não vou conseguir Minto, minto Vou entrar com o capacete Segurando o capacete Mas gravando Tá ligado Aí vocês vão ver As imagens Como é que vai funcionar Lá dentro Ó o bagulho Aqui, ó Débora Da hora Caramba Deve ser algum Bagulho importante Tipo Cuidado pra não voar Aqui, tio Mas então Deve ser um bagulho Importante Porque hoje em dia É tudo por e-mail, né Mano Esse daqui deve ser Tipo algum contrato Que ele assinou E pá Tirar o capacete Aqui, ó Vai acompanhando Aí É, entrega pra... É, entrega pra... A gerente Aparecer aí no vídeo Aí, mas ó Pago em crédito 10,30 Tarifa de base 9,50 Taxa de quilometragem extra 80 centavos Aí a comissão Da Lalamove É de 1,65 Aí que sobra pra mim 8,65 Top E agora aqui Como é que eu concluo aqui o bagulho? Pronto, rapaziada Vi uns videozinhos aqui no YouTube Tá ligado, né, mano? Aí, ó Pra finalizar a corrida Aqui embaixo vai estar aparecendo Tipo, no caso Quando você aceitar a corrida É... Tem que ligar pro cliente Tá ligado? Aí você liga pro cliente Aí depois vai aparecer É... Ir para local de retirada Alguma coisa assim Aqui embaixo Em verde Tá ligado? Aí você arrasta Aí depois vai aparecer, ó Cheguei ao ponto de entrega Aí você arrasta Aí, ó Pedido concluído Tenho certeza aqui Que é concluir o pedido, né? Sim Deixa eu ver aqui Pronto, mano Confirmar a fatura Confirmar Avaliar cliente Vou dar um 5 aqui pra ele Já era, ó Cadê? Só anota, pá Concluído Ah, mano Agora sim Primeira entreguinha do Lala Movie Concluída com sucesso Da hora, mano É bom você experimentar Assim aplicativos novos, né, mano? Que aí de repente Se o iFood tiver fraco Você pula pra outro aplicativo E assim vai, mano Da hora Agora que eu vou esperar Aparecer outra corrida, rapaziada Mas aí eu não vou gravar pra vocês não Demorou? Fica só essa Primeira entreguinha aí Já era E é nó, rapaziada Tamo junto Fica só essa Fica só essa Fica só essa